E aí, irmãozinho? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Você sabe que eu sou doidinho por você. Quando é que você vai me dar uma moral, hein? Diz aí, vai. Tá indo pra onde? Pra igreja. Ah, pra igreja. Que novidade, né? Vem cá, diz uma coisa. O que você vê tanto nessa igreja, que você só vai pra lá, tem tanto lugar mais legal, mais bonito pra você ir, e você só sabe ir pra essas igrejinhas. Aí fica aí andando toda cafona, estilo vovozona, atualiza, pô, você não tá mais nos anos 90, não. Olha só, eu vou pra igreja porque lá é a casa do meu pai, e eu vou adorar ele, porque é ele que me consola nos meus dias tristes, nos meus dias felizes ele também tá comigo, e outra, qual que é o problema de eu usar a minha roupa? Eu gosto desse estilo. É, o problema é que você poderia andar muito mais bonita, mais elegante, com outra roupa, e não com essa roupa feia aí. E se esse teu Deus é tão amigo seu assim, e tal, por que que ele te deixa andar a pé? Você não tem nenhuma bicicleta pra ir pra igreja? Que vergonha, meu. Mas olha só, se você pensar no meu caso, você pode ter uma companhia, eu posso ser o teu consolo, teu melhor amigo, ter um carro, você nunca mais vai andar a pé, posso te levar pra qualquer lugar que você precisar. Que isso, cara? Ah, pô, dá uma moral aí, pensa no meu caso. Se você namorar comigo, você vai ter tudo, eu compro até umas roupas mais bonitas pra você. Sabia que andar a pé faz bem pra saúde? E eu gosto. E outra, por que que você não vai pra igreja também, arrumar uma pessoa de Deus pra você, em vez de cair mexendo com as meninas? Coisa feia. Muito obrigado, mas eu já tenho meu Deus, não preciso desse teu aí não, viu? Mas na hora que você pensar no meu caso, a gente fica aberta, tá? A gente sai pra tomar um sorvete. Vai lá, sei que você vai me dar uma chance. Vou lá sim, orar por você. Tá bom. Não ora não, pensa. Pensar é bem melhor. Vai lá, linda, gato. Tô te esperando, viu? Eu compro umas roupas bonitas pra você. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, pai. Amém. Minha filha amada, sou eu, teu Deus, que falo contigo. Quando encontrares aquele rapaz de volta no meio do caminho, diga a ele que eu estou dando um grande livramento. Senhor, mas aquele rapaz, ele... Sim, é ele mesmo. Diga a ele todas essas palavras, porquanto ainda tem um grande propósito para realizar na vida dele. Não demas, leve a ele este recado, porque eu sou o teu Deus e te mostrarei o meu poder. Amém. E aí, gato? Tudo bem com você? E aí, gatinha, você pensou no meu caso? Hã? Moço, Deus manda eu te dizer, para de ficar mexendo com as mulheres na rua. O inimigo tem armado um plano pra te destruir. Mas Deus está te dando um livramento hoje. Receba agora, em nome de Jesus. E aí, seu talarinho? Você gosta de mexer com mulher casada, né? Não, pelo amor de Deus, não faz isso, pai. Agora eu quero ver você mexer com mulher debaixo da terra. Não, por favor, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, sai da minha frente, não vai contigo, não. Sai, vaza. Não, moço. Senão eu vou tirar nos dois. Por favor, não faz isso, moço. Pelo amor de Deus, abaixa essa arma. Sai da frente, culpado, não é cutiu. Moço, não deixa o inimigo te usar. Sai, já falei. Não, eu não vou sair. Eu repreendo essa ação do inimigo agora, em nome de Jesus. Meu Deus, moço, corre, por favor. Vai embora. Vamos, entra no carro também. Não, não, não. Pode ir você, vai. Não, mas o moço está com uma arma na mão aqui. É Deus que me guarda, pode ir embora. Vai. Alô? Alô, irmã Maria. Eu mesma. É, o Franklin. Irmã Maria, eu fiquei sabendo que Deus te usa muito no dom da cura. A minha esposa está enferma, ela precisa de uma oração. Será que você não viria na minha casa a orar por ela? Ô, irmão, eu vou sim. Desabençoa, irmã. Eu vou te passar o endereço, então, no teu WhatsApp. É esse número mesmo? É esse mesmo, pode me passar. Tá bom, irmã, obrigada. De nada, irmão, fica com Deus. Amém. E aí, irmãozinha, beleza? Eu estava te procurando, tudo bem? Olha só, não é nada demais não, tá? Eu só queria te agradecer pelo que você fez comigo, sabe? Estou te devendo essa aí. Valeu mesmo. Agradece. Não era nem para mim estar vivo essas horas. Mas e aí, você tem notícia do que o cara? Não agradeça a mim. Agradeça a Deus, porque foi ele quem teve misericórdia da sua vida. Mas o cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Tá de pé agora? Cadê seu carro? Ah, então, eu, sabe, a polícia apreendeu o meu carro. Estava com prestação atrasada, documento, um monte de coisa. E as coisas não andam muito bem pra mim ultimamente. E agora, infelizmente, eu estou de a pé. Igual a você. Na verdade, não. Não? Como assim? Esse carro aqui é meu. Esse carro? Essa nave é sua? Sim. Resolveu fazer piada agora, né? Não, você está brincando comigo. Você acha que eu vou acreditar que esse carro é teu? Não, você estava andando agora há pouco. Indo pra igreja aí, todo dia, de a pé. Aí, do nada, você me aparece com um carro desse aqui aí. Esse aqui não é qualquer carro, não. Você acha que vai me enganar? Entendi, peraí. Você arrumou um namorado rico? Não? Não. Um velho rico? Fala a verdade, pô. Não vou falar pra ninguém, não. Eu sei que você não quer queimar teu filme, sabe que você é crente, mas... Olha, não vou falar pra ninguém, não. Relaxa. Fala a verdade. Então, na verdade, eu fui orar pra esposa de um dono de uma concessionária multimilionária. E através da minha oração, Deus curou a esposa dele. Os médicos já tinham desenganado eles. Mas pra Deus nada é impossível. E em sinal de gratidão, ele me deu esse carro. Eu sei que pra ele não é nada, mas pra mim, só Deus sabe o quanto vai mudar a minha vida. Mas como eu não tenho condições de manter um carro desses, eu tô esperando o comprador vim dele pra me vender. Eu não vou ficar com ele, não. Eu vou vender e comprar uma casa. Porque Deus sabe do que realmente eu preciso. E quem sabe sobrar um dinheirinho, eu posso até comprar um carrinho mais simples. Caramba, hein. Eu vou trocar de Deus também, viu. Pelo jeito, ele resolveu abrir o bolso. Dar as coisas pros filhos dele, né. Interessante. Valeu. Só pra me calar, né. Pra dar na minha cara aí, Senhor Deus. Valeu. Olha só, eu não adoro a Deus pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. E se você buscar a Deus pelo que ele faz, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Ah, eu não entendo muito desses papos não, mas tá legal, valeu. Eu só queria te encontrar aí pra agradecer. Moçada, moçada. Meu Deus. Até que enfim te encontrei. Foi difícil te encontrar, mas até que enfim. Eu quero saber o que você fez comigo aquele dia. Eu, moço. É, você mesmo. Eu não fiz nada. Como que nada? Eu desmaiei, eu caí duro no chão. Você fala que eu não fiz nada. Eu só vi um monte de seres atrás de você. Luz. Parecia anjo. Como que não fez nada? Esse é o poder do meu Deus. E o que você viu foram anjos. Eles acampam ao redor daqueles que o temem. Como assim? Teu Deus, que Deus é esse? Eu quero conhecer esse teu Deus, então. Que eu preciso mudar de vida? Se ele fez eu cair daquele jeito ali, ele vai fazer eu mudar de vida também, então. Deus pode tudo. É sério isso que você tá me falando? Sim. Eu fui sorrência. Eu nunca vivi aquilo. Aí, aí cara, tu não vai fazer nada contra mim, não? Não, cara. Com você eu não quero nada. Eu não vou estragar minha vida por causa do divocado. Eu não fiz nada, não, pô. Eu não fiz nada. Dá licença, meu papo é com ela agora aqui. Você pode aceitar, Jesus. Como que eu faço pra... Como que é? Como que funciona pra mim aceitar esse teu Deus? Eu preciso mudar de vida. Eu tô desesperado. Eu quase matei a vida daquele rapaz. A minha vida tá quase destruída. Se eu fizesse aquilo, eu ia acabar com tudo. Mas Deus pode te transformar. Ele pode transformar a sua vida, amor. Só basta você aceitar ele. E como que eu faço isso pra aceitar o teu Deus? Você quer aceitar mesmo? Eu quero. Se for pra mim mudar de vida, eu quero. Amém. Eu tô desesperado. Eu preciso. Eu quero. Então repita as palavras comigo. Fala assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como o único e suficiente Salvador. Como o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E perdoa os meus pecados. E perdoa os meus pecados. Amém. Muito obrigado. De nada. Vá em paz. Meu coração gelou agora. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa de novo. Eu quero aceitar o teu Deus também. Quer mesmo? Uhum. Que benção. Eu tenho a certeza que ele vai transformar a sua vida. Repita assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como o único e suficiente Salvador. Como o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Amém. Amém. Obrigado. A partir de hoje você é filho de Deus. Tá. Mas agora não tem mais carro pra ir na igreja? Não era nem pra você estar vivo. Você tem duas pernas. E pode ir muito bem andando pra igreja. Não sirva a Deus pelo que ele faz. Mas sim pelo que ele é. Porque eu tenho certeza que ele vai te recompensar. Então use as suas perninhas de mão. E vai pra igreja buscar Deus. Amém. Ei, eu não sei se te falaram de Deus de uma forma errada. Qual fez você nunca ter interesse em conhecê-lo. Mas o que eu sei é que o nosso Deus te ama tanto. E que está disposto a mudar a sua vida independente do quanto você o negue. Independente de quantas coisas você já tenha feito de errado. Não estraga a sua vida por causa de uma pessoa. Ou de alguém que tenha machucado o seu coração. Muitas pessoas ainda não conheceram o verdadeiro amor de Deus. Porque só buscaram a Ele pelo que Ele pode dar. Pelo que Ele pode fazer. Mas quando você se tornar amigo dEle e amá-lo pelo que Ele é. Aí então você conhecerá o quão grande é esse Deus. E o quão poderoso Ele é. Pra te fazer vitorioso em todas as lutas desta vida. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe.